Olá, na última semana alguns vereadores ocuparam a tribuna durante a sessão ordinária e relataram ter recebido algumas denúncias anônimas com teor de ameaças. Sobre esse assunto, para esclarecer o que aconteceu, nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara, vereador Coronel Vargas. Vereador, não sei se é possível externar o que consta nessas denúncias que foram feitas para alguns vereadores. É importante a questão envolvendo esta preocupação neste momento com este fato. Nós não podemos, de forma alguma, deixarmos qualquer ato externo de ameaça a esta Casa Legislativa envolvendo um ato democrático, porque atinge de forma direta a democracia. Então, por isto, a nossa preocupação na reunião passada, na sessão passada desta Casa, e falamos, então, que nós imediatamente iríamos procurar a questão envolvendo polícia para nos ampararmos aí em termos respostas e essas respostas serem repassadas de forma imediata à sociedade santamarense. Foi o que fizemos ontem. Ontem procuramos o delegado Sandro, delegado regional da Polícia Civil, onde fomos muito bem recebidos e, já praticamente naquele momento, se instaurou uma investigação sobre o fato, principalmente envolvendo dois vereadores, a vereadora Roberta Leitão e o vereador Rudes. Claro que a vereadora Roberta Leitão, pelo fato dela ter dado uma maior chance para que essa pessoa pudesse falar, expressar o motivo desses telefonemas, ela acabou colaborando de forma fundamental para nós chegarmos aí praticamente à autoria do fato. Então, diante disso, está tudo na mão do delegado e, possivelmente, o delegado deverá ouvir essa parte envolvida e saber qual a motivação, enfim, e nós esclarecermos isso de uma vez por todas. Presidente, é importante deixar registrado que o senhor procurou a polícia e os órgãos representando o poder como um todo, independente de ter sido de denúncia para a vereadora A, B ou C. Perfeito, perfeito. Muito importante esta declaração, porque quando os vereadores trouxeram nosso conhecimento, alguns fatos, alguns de forma velada, outros de forma ostensiva, preocupou o poder legislativo como um todo, a questão institucional. E foi com base na questão institucional que nós procuramos, então, a questão policial para chegarmos nesse ponto principal de darmos aí para aquele que tem a competência de realizar a investigação em apurar o fato, verificar o que está acontecendo e nós darmos uma pronta resposta, não só para a instituição, mas para o público externo, a sociedade de Santa Maria. Tá bom, muito obrigada, presidente. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre isso. Continua acompanhando o desenrolar desses fatos e mais notícias aqui da Câmara de Vereadores no nosso canal 18.2, Sinal Aberto, e também nas nossas redes sociais. Até mais.